Fala, Cowboys! Beleza? O vídeo vai passar já já, tá? Porém, ele vai passar sem áudio, porque tem uma música de fundo, tá bom? Então, prestem atenção nas legendas. Fala, Cowboys! Fala, Cowboys! Beleza? Deixa seu like, sua inscrição, seu comentário. Confere se você segue inscrito, tá? Muito importante nessa fase aqui do canal, que eu tô tentando recuperá-lo da melhor maneira possível, tá? Pode ser que eu consiga, pode ser que não. Mas se você gosta do trabalho aí, continue apoiando, pelo menos fazendo um comentário, né? Dando a sua curtida, beleza? Mas vamos lá, vamos falar deste vídeo de exemplo que eu trouxe pra vocês hoje. Vocês sabem que eu gosto de mesclar aqui temas no canal. Uma vez ou outra, também falar sobre tanto de desenvolvimento e também de aspectos sentimentais, tá? Aspectos que fazem parte das nossas emoções. Eu gosto de explorar este tipo de visão, porque muitas das vezes, né? Toda aquela ideia, aquele conceito de homem frio e calculista, etc. Sim, pode ser importante no sentido externo, pode ser importante no sentido de posicionamento, mas jamais ignorar seus sentimentos. Porque às vezes, isso pode acabar sendo muito mais um calcanhar de Aquiles seu do que propriamente algum tipo de virtude, tá? Então você tem que ter noção do que você tá passando. E assim, o canal aqui, ele é justamente pra que vocês possam se expressar. Se de repente você quiser criar um perfil fake pra falar alguma coisa, se você quiser mandar uma mensagem por meio de um perfil desse tipo, não tem problema, né? Mas saiba desabafar com aqueles que podem compreender você, tá? Então é meio esse o recado, sempre foi esse o recado aqui do canal, certo? Não é desabafar com qualquer um, né? Eu pelo menos entendo que sou amigo de vocês, não sou qualquer um, tá certo? Mas vamos lá, vamos falar deste vídeo aí do Jamie Foxx, que ele mostra muito da importância de um pai, né? Em primeiro lugar, né? Enalteceu o trabalho dele, gosto muito, obviamente, é o Django, né? Grande Django. Inclusive, parte da história dele ali, no relato, até me causou uma certa sensação de que a escolha teve um pouco um sentido relacionado a isso. Afinal de contas, né, apesar de no sentido ali que ele fala, eu fui criado no Texas, né? Ou seja, é um estado reconhecidamente mais caucasiano, aquela coisa toda, né? Então há uma tendência de que exista ali uma maior dificuldade. Nós conhecemos as questões ali dos Estados Unidos, de como que é algumas coisas, que tem uma separação maior do que aqui no Brasil, né? Enfim, em todo caso, quando você vê ali um cara que está, por exemplo, com aquele personagem, né, do Velho Oeste, um cowboy negro, né? Aquela coisa toda diferenciada, né, do padrão, e um filme assim maravilhoso, adoro esse filme, né? Recomendo, se caso você não tenha visto, Django Livre, do Tarantino, tá? Enfim, né, não querendo sair muito do assunto, né, já saindo demais, o que ele falou ali no vídeo é a questão da figura paterna, dessa importância, né? Pra quem acompanha o trabalho dele, inclusive ele estava meio doente aí, recente, parece que melhorou, graças a Deus, né? Mas sabe, inclusive, que ele já citou, por exemplo, que ele não pretende se casar nunca, né? Tem uma similaridade com muitas vertentes da comunidade, né? Então, o discurso dele tem essa similaridade sim, apesar de, obviamente, ele não vai soltar muita coisa em entrevistas, né? Mas procurem aí Jamie Foxx, casar, vocês vão ver que ele cita essas questões, né, de modo pelo menos neutro ali, tá? Então, a real é que esse cara, ele tem uma percepção que é importante. Você vê quem ele valoriza de fato, ele valoriza aqueles que o valorizaram também, tá? Então, o pai dele é o herói da vida dele, é o cara que ensinou tudo, que foi uma referência. Então, vê-lo naquela situação ruim, que pode acontecer, vamos dizer, né? Qualquer um tem suas fraquezas, suas limitações, né? Seus erros, né? Mas quando você valoriza uma pessoa como o seu pai, o cara que estava ali sempre por você, né? Então, o que aconteceu na vida dele, né? Ele cresceu, ele começou a fazer dinheiro, virou um ator renomado e ele não deu as costas pro pai dele, né? Que sempre foi uma figura importante. Ao contrário, foi morar junto com ele, né? Colocou ele pra morar na mesma casa, né? Então, tá os dois ali, né? Vivendo essa realidade, ele podia muito bem casar com uma supermodelo ou alguma coisa do tipo, Mas não, ele valorizou quem ama de verdade, né? Quem o ama de verdade. Então, assim, é muito bonito de ver, né? Esse relato dele, né? Eu não vou entrar no mérito, como eu disse, do que o pai dele fez ou deixou de fazer, se foi justo, foi injusto, tá? O que eu quero dizer, sim, é que o fato dele ter sido tão importante, tão necessário na construção do caráter do Jamie Foxx, Isso é refletido agora, em todas as questões desse ator, né? Do quanto que, por exemplo, eu consigo admirar muito do que ele faz, do trabalho dele, do que ele já falou como pessoa também, né? Eu não conheço 100%, não vou falar que ele, como eu disse, não vou dizer que ele é um ser perfeito, nem nada assim, Mas isso demonstra claramente a importância da figura paterna, o quanto que é importante, né? Que se você algum dia decidiu colocar alguém aqui nesse mundo, que você faça seu papel direito. Vocês sabem muito bem que eu tenho uma percepção de que eu entendo que não é interessante que eu tenha ali, que eu crie filhos, que eu tenha essa posição. Acho que boa parte dos homens deveria repensar um pouco se vale ou não a pena pra ele se tornar um pai. Mas a partir do instante que você se torna, seja por acidente ou de forma consciente, você tem que colocar essa posição como uma posição importantíssima na sua vida. Porque você vai criar outras pessoas, essas pessoas, sim, serão parte do mundo futuro, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de, ó, você não tá aqui pra salvar a humanidade, você não tá aqui pra salvar a sociedade, isso eu concordo, isso eu entendo. Mas aqueles que estão ao seu redor, que fazem parte do seu micro, e sim, um filho é, sim, o seu micro. É parte da sua realidade. Eles, você sim, tem responsabilidade e tem a necessidade de ser, sim, um ótimo pai, um excelente pai, tá? A real é essa. Se você decidiu, como eu disse, seja por acidente ou não, porque a decisão por acidente também é uma decisão, tá? Quero deixar isso claro aqui. Se você foi lá, né, desencapado, né, não se precaveu, não tomou certos cuidados, né? Enfim, não fez sua parte, né, digamos assim, você não tem que achar que a outra lá vai fazer a parte dela. Ah, não, mas ela disse pra mim que faz isso, que faz aquilo outro. Nunca, nunca coloque o seu controle de natalidade na mão de terceiros, tá? É importantíssimo que você não faça isso, tá? Então, por isso que, assim, eu sou um grande defensor aí de usos, seja, né, do uso mais comum, mas também dos recursos, né, como, por exemplo, a vasectomia, coisa assim. Se, de repente, você entende que é interessante pra sua vida, tá? Mas a real é que quando nós, a partir do instante que nos tornamos aí, né, pessoas que nos colocamos ali na posição de, olha, eu vou correr o risco, eu vou, né, se acontecer, vou assumir e tal, beleza. Não há problema algum, tá? Também não sou o cara que vai virar pra vocês e falar, ah, se você decidiu ser pai, então você não é um desperto, você é isso, aquilo outro, claro que não, né, desde que você faça a sua parte de maneira correta, então eu vou entender que você compreendeu a realidade, compreendeu como o mundo é e também quer, sim, colaborar, pelo menos no micro, pra que você, de repente, crie aí um filho maravilhoso ou uma filha que também entenda, né, da vida e tal, assim, é claro que nós não temos controle, né, e na criação, às vezes você pode fazer tudo certo e não ser o suficiente, né, também não tô aqui julgando, às vezes, pais que fizeram a sua parte, mas os filhos decidiram ignorar as lições e etc. Não foi o caso do Jamie Foxx, né, que aparentemente valoriza demais o pai dele e isso é bonito de ver, eu queria trazer pra vocês uma reflexão sobre isso, sobre a importância do pai e a importância também de que se você se colocar nessa posição, de que você assuma de maneira efetiva, de que você realmente avista a camisa, vamos dizer, e se torne um super pai, beleza? Então é isso, Cowboy, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, se você curtiu, deixa seu like, sua inscrição, seu comentário, tamo junto e até a próxima. Tchau, 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 tchau.